Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago-vos a minha opinião acerca do livro Maus, de Art Spigelman, não sei como é que se diz, acho que estou a assinar o nome do autor. Bem, este livro foi a minha primeira leitura do ano de 2023, terminei o livro da Seveva e comecei a ler este livro, esta banda desenhada para o projeto da Dora Santos Marcos, o All 78. Eu já tinha comprado este livro na Feira do Livro de Lisboa, eu ando aqui a tentar acabar com as leituras e dar seguimento às leituras que estou aqui empancadas dos livros que eu comprei na Feira do Livro de Lisboa, até porque eu quero ir à Feira do Livro de Lisboa de 2023 e depois não posso comprar tantos livros como eu os comprei o ano passado, se não tiveram lido a grande parte da pilha que eu trouxe o ano passado aqui para as tantes. Este livro, o Maus, foi uma agradável surpresa de leitura. Eu estava à espera de gostar deste livro, embora este livro tem uma mancha gráfica e vou-vos abrir só para vocês verem. Vou abrir uma página que não me havia a pena. Ele é extremamente escuro, aqui com as ilustrações extremamente escuras. E quando eu abri este livro, para quem está habituado, livros de mangás em que nós temos aqui apresentado um que tenho aqui à minha frente, com uma mancha gráfica, ok? É preto, cinza, mas não está tão carregado. Isto assustou-me um bocado. Até porque este livro, para além de ter esta mancha gráfica extremamente escura, até porque o tema é negro e é escuro e temos que ter isto ciente, o livro tem muito, muito texto. As falas são cumpridas. O texto em si é denso, porque há aqui muitos relatos. E esta personagem vai fazer aqui muitos relatos daquilo que ela vai viver, daquilo que ela vai sentir, daquilo que ela vai ter que contar. E estes relatos têm que ser feitos e não há outra forma de os fazer. Quebrando logo este meu estigma inicial de... É um livro escuro, um livro denso. Comecei a ler este livro e nós ficamos logo agarrados à história. Nós sabemos o que é que vai acontecer aqui no livro. Este livro e o autor criou este livro para contar a história de vida do seu pai, que viveu na Polónia, quando das invasões nazis à Polónia e teve que viver todas estas condicionantes relacionadas com o nazismo, com o abocausto e teve que ir parar a um campo de concentração. O livro está dividido em dois momentos, até porque o autor acho que inicialmente tinha criado um livro e posteriormente terminou este livro com um segundo volume. Este livro é referente aos dois volumes que este autor criou para contar a história de vida do seu pai. O livro conta-nos a história de vida do seu pai com as ilustrações em que todos os judeus que nos vão aparecendo aqui são ratos e todos os nazis que aparecem aqui são gatos. Há aqui uma caça à bruxa, se é assim que podemos chamar, relacionada com isto do holocausto e com o que aconteceu aos judeus na Segunda Guerra Mundial. O livro, e já muitas pessoas falaram em relação a este livro, o livro, apesar de ser uma banda desenhada, o livro é extremamente visual e não pelas ilustrações. Eu vou tentar explicar isto. Quando eu estava a ler este livro, claro que este livro é acompanhado destas ilustrações, destes ratinhos aqui a viver, todos estes acontecimentos, todas estas mudanças, todos estes problemas aqui inerentes ao holocausto. Aquilo que me foi fazendo sentido era que eu visualmente, à medida que estava a ler, eu conseguia ver pessoas a viver aquilo, a sentir aquilo, a ter que passar por aqueles acontecimentos. O livro é visual nesse sentido. que vai muito além das imagens que ele retrata, dos desenhos que o autor trouxe aqui para este livro. É muito visual o livro e isto deve-se às descrições que estas personagens vão tendo aqui em relação ao livro. Eu acho que este livro é um livro extremamente completo, relacionado com o holocausto. Eu já tinha visto muitas opiniões em relação ao livro. Mais do que contar aqui a história de alguém que viveu nos campos de concentração, como os irmãos da Auschwitz, ou as gêmeas, acho que este livro conta-nos a visão de uma personagem exumada que tem a sua vida organizada, trabalha, ganha bem, tem a vida estável, é um grande empresário e que, independentemente disso, e de conseguir pagar favores, que inicialmente o ajudaram a fugir dos campos de concentração durante meses, vê-se aqui na iminência de chegar ao mesmo que todos os outros judeus que não viviam na mesma situação económica e que eu vivia, e na questão da influência, não de ser pobre ou rico, porque toda a gente foi parar aqui, todos os judeus foram parar aqui aos campos de concentração, não é isso que eu quero dizer, que só os pobres é que iam para lá, mas na influência, naquilo que ele podia pagar a nível de favores, acabou por não ser suficiente e ir parar também aqui aos campos de concentração. E o livro também nos vai contando aqui a forma como ele conseguiu sobreviver a esses campos de concentração, esta mentalidade empreendedora que o próprio personagem principal em si tem para conseguir sobreviver aos campos de concentração. O livro é muito visual, por além destas imagens, e é isto que eu quero que vocês pensem, não é por, eu não estou a falar por ser uma banda desenhada, não, o livro é extremamente visual, um livro que nos deixa aqui a pensar. Foi um livro que me deixou extremamente angustiada, extremamente deprimida, e eu tenho sempre esta dificuldade depois de me desligar e estou relacionado com o abocausto por causa disto. Eu vivo ainda muito naquela ideia de que o abocausto e os campos de concentração foram há milhantos anos atrás em que não havia aqui pingo de humanidade que se pudesse pegar e que, coitadinhos, não havia aqui evolução da espécie em que salvasse estas almas que tinham estas ideias mirabolantes de matar outros. Não, o abocausto aconteceu há 78 anos atrás, ou seja, o último campo de concentração a fechar foi há 78 anos atrás e a minha avó tem 80 e 6. Ou seja, a minha avó podia ter sido uma das pessoas que viveu aqui nos campos de concentração. Isto depois mexe imenso comigo e pronto. É neste sentido que os livros relacionados com o abocausto me deixam sempre extremamente deprimida, é achar que eu poderia conhecer alguém que viveu estas situações e que isto é real, e que isto ainda está muito presente na nossa realidade enquanto humanos, enquanto civilizados, e isto deixa-me muito deprimida e depois tenho que andar aqui a fazer leituras mais leves para conseguir desligar deste livro. Mas o livro é muito, muito bom, vale a pena conhecer, vale a pena ser lido. Ando aqui fartinha de o recomendar ao meu marido porque ele gosta de banda desenhada e de certeza que vai adorar este livro, vai adorá-lo também, porque é um livro que vale a pena, vale a pena mesmo conhecer e não se vão desiludir por pregar nele, porque não fica aquém de todos aqueles livros literários que nós ouvimos falar relacionados com o abocausto, é um livro que está dentro do mesmo ramo que vale a pena conhecer. Digam-me aqui em baixo nos comentários se vocês já viram este livro ou se fazem gostões de eu ler, não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo e de subscrever o canal enquanto nós encontrarmos um próximo vídeo. Até lá, tenham as leituras. Tchau! Tchau!